Para preparar a nossa carne de porco assada, eu estou usando aqui, ó, costelinha de porco, tá? E também tem um pedaço de barriga. O corte, gente, pode ser qualquer um. Pode ser o pernil, pode ser a paleta, tá bom? Aí aqui eu vou fazer, como eu falei pra vocês, duas costelinhas que estão maravilhosas, bem carnuda, e um pedaço de barriga. Também, ó, tá super boa. Primeiramente, eu vou fazer um temperinho à parte com vocês. Eu sempre gosto de preparar o tempero assim, ó, numa tigelinha. Aqui eu tenho meia cebola grande, três dentes de alho, cebolinha e salsinha. Aí piquei assim, ó, bem miudinho, tá vendo? Bem miudinho. E agora, vou colocar os outros temperos. Lembrando que o tempero é sempre a gosto. Se você quiser incluir aqui algum que eu não estou usando e você gosta, pode. Vou colocar aqui lemon pepper e Ana Maria. Mais ou menos uma colher de cafezinho de cada. Vou colocar tempero baiano, que já vem com pimenta, tudo. Então, por isso que eu não vou colocar pimenta do reino. Se você quiser colocar pimentinha do reino, você pode. Um pouquinho. Mais ou menos uma colher de sopa de mostarda. Que mostarda e carne de porco combina super, né? Vou colocar também um pouquinho de azeite de oliva. Vou colocar também suco de limão. Vou usar aqui dois limões. Porque esse meu limão não está muito grande, tá? Ele está meio, ó, não está com muito suco. Então, vou colocar dois. O limãozinho também tira aquele cheiro, né? Da carne de porco. Fica bem temperadinho. Coloca aqui o suquinho. É bem gostoso. Vou mexer aqui, daqui a pouco eu já coloco mais suco de limão. Aí você mistura. Fica um temperinho bem pastoso. Olha só. Um temperinho bem cheiroso. Bem gostoso. E com certeza vocês perceberam que eu não coloquei sal aqui nesse temperinho. Porque eu já passei na carne, tá, gente? O sal na receita é a gosto. Você passa um tanto que você gosta. Já passei bem sal. Sal fino, sal normal. Esfreguei bem. Agora vou dar umas furadinhas na carne assim, ó. Pra entrar bem o tempero. Também já fiz isso. Só estou fazendo pra demonstrar pra vocês, tá? Já furei bem ela. Bem furadinho. Agora vou vir, ó, passando esse tempero. Vou lambuzar bem essa carne com o tempero. E esse tempero aqui, gente, ó, fica super cheiroso. Já aproveita e me conta aqui nos comentários o que você gosta de usar de tempero na carne suína. O que você mais gosta de colocar que não pode faltar. Cada um, às vezes, tem uma receita, né? Que gosta. Eu gosto, às vezes, de colocar lecrim também. Eu vareio bastante pra não enjoar. Olha só. Passa bem. Vou passar desse outro lado. Bem passadinho também. E vamos deixar marinando. Eu aqui não vou ter muito tempo. Mas se você fizer assim com mais tempo, você deixa de um dia pro outro. Ou no mínimo, umas duas, três horas, tá? Fecha aqui essa forma com papel alumínio. Ou põe dentro de um saco daqueles de verdura, tá? Um saquinho daqueles de verdura novinho. Fecha e põe na geladeira. Quanto mais marinar, mais saborosa vai ficar. Depois de ter marinado bem a carne, agora eu vou levar ao forno. E troquei aqui, tá, gente? Ó, a forma. Eu, carne, essas coisas eu gosto de assar assim em forma de alumínio, tá? Ou também pode ser de ácido novos. Eu acho que esquenta mais. Eu prefiro, sabe? É preferência. Aí coloquei aqui todo o tempero. Eu coloquei no fundo da forma. E coloquei a carne em cima. Não precisa cobrir com papel alumínio, nada, tá? A gente é aberto assim mesmo. Forno bem quente. Aqui eu uso forno elétrico. Então eu coloquei 250 graus, bem quente. Vou colocar a carne lá. Aí você coloca no forno. No mínimo uma hora você não abre o forno. Deixa lá, só vai observando pelo vidro, sabe? Porque nessa uma hora ela vai esquentar bem. Vai começar a assar. Vai ficar bem molinha e bem gostosa. Já faz uma hora e dez, tá? Que a carne de porco está no forno. E eu vou adicionar batatas. Aqui eu cortei quatro batatas grandes. Temperei com azeite. Uma colher bem cheia de maionese. Orégano e sal. Tá, gente? Só uma dica. É opcional essa parte. Mas agora eu vou colocar ao lado da carne as batatas. Até elas ficarem bem douradinhas. E vai terminar de assar com a carne. Acabei de tirar a carne assada do forno. E olha só, gente, que dourado lindo. A batata já está, ó, bem molinha. Eu só vou afastar aqui pra gente cortar junto, né? E servir. Tá pelando, gente. Acabei de tirar do forno. E já estou aqui, gente, ó, fatiando essa gostosura. Ficou tão gostoso, gente. Tá bem douradinho. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui na minha cozinha. Muito, muito gostoso. Uma delícia, gente. Olha, esse douradinho aqui, ó, eu adoro. Fica super douradinho, ó. Hum, essa partezinha do osso aqui, ó. É uma delícia, né, gente? Quem ainda não é inscrito, já aproveita. Desce aqui embaixo, se inscreve e deixa like nesse vídeo, gente. Que esse vídeo ficou delicioso, não é mesmo? Um beijão e até a próxima receitinha.